Fala aí galera, hoje a gente vai decorar um bolinho juntos e já vou começar o vídeo com vocês aqui na cozinha Então bora começar a decoração desse bolinho, aí eu já tenho meu chantilly batido, nesse dia estava extremamente calor Então eu nem precisei hidratar meu chantilly porque ele nem chegou num ponto firme pra que eu pudesse hidratar Esse bolo é com o tema do Flamengo, então a parte de baixo vai ser preta e a parte de cima vai ser vermelha E aí eu vou começar atingindo meu chantilly de preto Eu gastei praticamente um vidrinho inteiro de corante pra chegar no tom preto porque é bem difícil chegar no tom preto no chantilly Então você vai usar praticamente aí o seu tubinho inteiro de corante E como eu disse, nesse dia estava extremamente calor, então eu vou trabalhar aí meu chantilly, ele já vai ficando um pouco mole E aí o que eu faço? Enquanto eu vou tingir o chantilly da parte vermelha, eu deixo esse descansando na geladeira E fui reservando assim, enquanto eu ia decorando a parte de baixo, eu ia colocando, deixava o vermelho na geladeira Depois quando eu ia decorar a parte de cima, eu pegava o vermelho da geladeira e decorava a parte de cima Pra meu chantilly não perder o ponto porque estava extremamente calor E aí eu já estou com a minha parte vermelha tingindo Gastei bastante corante também, mas não cheguei a usar um tubinho inteiro Gastei mais ou menos metade do tubinho de corante de vermelho pra chegar no tom que eu queria E fui colocando até eu achar que estava bom Esse bolo ainda vai ter glitter, vai ter glitter na parte preta e vai ter glitter na parte vermelha Então se você não quiser, você também não tem necessidade de chegar em um tom tão forte como eu cheguei Porque o glitter ele vai cobrir Esse bolinho era um bolinho com massa de cacau e recheio de brigadeiro preto Aí eu venho primeiro aplicando meu chantilly preto Coloquei meu chantilly na manga de confeitar porque você tem muito mais firmeza na mão Depois eu já venho com o vermelho e vou começar espatulando pelo topo Mas eu poderia ter começado pela lateral que eu teria um pouco menos de dificuldade na parte de cima Já que faltou um pouquinho de chantilly E eu sempre começo pela espátula lisa Apesar desse bolo ter uma espátula de textura nas laterais Eu vou começar pela espátula lisa porque eu acho que o acabamento fica bem melhor Quando a gente passa a espátula lisa primeiro Então eu vou alisar meu bolo muito bem e depois eu venho com a espátula de textura Sempre com ela um pouquinho úmida Para o acabamento do chantilly ficar perfeito sem porosidade nenhuma Vou fazer as quinas do meu bolo também E sempre Quinas do bolo como que a gente faz? A gente pega um papel toalha, coloca do nosso lado E a gente começa com a espátula sempre passando e limpando a espátula Porque se você passa a espátula na quina de novo Com ela suja, ela vai manchar o topo do seu bolo Depois de fazer as quinas eu já vim limpando o meu prato e vou começar a aplicar o glitter Então eu apliquei glitter preto na parte de baixo e glitter vermelho na parte de cima Se você não quiser que fique essas marcações de glitter vermelho no bolo É só você sempre borrifar com a bailarina girando Porque aí não vai ficar com marcação Aí eu tinha esquecido que a parte de cima do meu bolo tinha textura Então eu passei o pincel e vim aplicando glitter novamente E para não haver desperdício de glitter sempre faça em uma superfície lisa e bem limpa Porque você consegue reutilizar o glitter que caiu ao redor novamente Fiquem aí com o resultado desse bolo E aí